Muito obrigado, Sr. Presidente. Da Comissão de Serviços de Infraestrutura, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 249-2014, complementar do senador Waldir Raup, que trata da não incidência do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual entre o municipal e de comunicação relativo a operações de compensação de energia elétrica que especifica o relatório, Sr. Presidente. Vem a essa Comissão o Projeto de Lei do PLS 249, de autoria do senador Waldir Raup, composto por dois artigos. Artigo 1º. Inclui o inciso 10º e o parágrafo 2º do artigo 3º da Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996, para determinar que não haja incidência de imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual intermunicipal e de comunicação ICMS sobre o sistema de compensação de energia elétrica específico para a geração distribuída. O artigo 2º estabelece que a lei em que se converter o PLS 249, de 2014, entrará em vigor na data de sua publicação. Em sua justificativa, o autor argumenta que o entendimento contido no convênio ICMS nº 6, de 5 de abril de 2013, esterilizou a viabilidade de geração distribuída em virtude da autorização do Conselho Nacional de Política do Fazendário e do CONFAS, para que os Estados cobrem ICMS sobre o consumo cheio da unidade residencial, inclusive o excedente de propriedade do consumidor gerador, em detrimento da cobrança sobre energia efetivamente comprada da distribuidora. O projeto foi distribuído à Comissão de Serviços de Infraestrutura e Comissão de Assuntos Econômicos. Foi designado, então, para relatar a matéria na primeira comissão. Não houve emendas ao projeto. A análise, Sr. Presidente. O artigo 104 do Regimento Interno do Senado Federal estabelece como competência dessa comissão opinar sobre matérias correlatas à infraestrutura. Ocorre que o arcabouço institucional, normativo e regulatório do setor energético é intrinsecamente ligado à infraestrutura. Por isso, justifica-se a análise da proposição legislativa por essa comissão. Acerca da constitucionalidade do PLS 249 de 2014 e complementar, destaque-se caber à União legislar sobre direito tributário, sistema tributário e regular as limitações gerais ao poder de tributar, nos termos dos artigos 24, inciso 1, 48, inciso 2 e 146, inciso 2, todos da Constituição Federal. A iniciativa parlamentar em tela encontra-se amparo no artigo 61 da Constituição Federal. O projeto de lei atende ao aspecto de judicidade em razão de utilizar instrumento legislativo adequado, normalização, via de lei complementar e de propor aperfeiçoamento ao ordenamento jurídico e aplicabilidade geral a Estados e Distrito Federal. Sugere-se a adequação na redação do PLS 249 de 2014 e complementar, tendo em vista não haver alteração de conteúdo no parágrafo único, mas apenas a renumeração em decorrência da edição do parágrafo segundo. Quanto ao mérito, devemos destacar que a política energética nacional, materializada pela Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, baseia-se na utilização racional dos recursos energéticos para a promoção do desenvolvimento, ampliação do mercado de trabalho e valorização dos recursos energéticos, verbis. Artigo 1º. As políticas nacionais para o aproveitamento racional das fontes de energia visarão os seguintes objetivos. Promover o desenvolvimento, ampliar o mercado de trabalho e valorizar os recursos energéticos. Proteger os interesses do consumidor quanto a preço, qualidade e oferta dos produtos. Proteger o meio ambiente e promover a conservação de energia. A geração distribuída vai ao encontro da política energética nacional, pois amplia a oferta de energia e diminui a perda da transmissão. Além do mais, é adequada a preservação do meio ambiente, pois não necessita de grandes obras para a sua instalação. A Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEL, por meio da Resolução 462-2012, estabeleceu o arcabouço regulatório infralegal, que permitiu o investimento nessa forma de geração de energia elétrica. O modelo adotado pode ser assim explicado. Giradores de pequeno porte, enquadrados pela resolução supracitada, produzem energia elétrica para consumo próprio e, em face do elevado custo para o armazenamento da energia, injetam na rede de distribuidora o excedente produzido, que será utilizado por outro consumidor e será contabilizado como crédito. Quando fosse necessário, aquele gerador de pequeno porte poderia utilizar o crédito junto à distribuidora. De fato, a distribuidora de energia elétrica substitui a necessidade de um banco de baterias, desempenhando o papel de armazenador da energia do gerador de pequeno porte. Assim, o pequeno produtor de energia elétrica enquadrado nesse sistema não realiza a venda de energia, utilizando a distribuidora apenas como armazenador de energia. Contudo, o entendimento do CONFAS, que autorizou a cobrança de ICMS para a parcela de energia injetada na rede da distribuidora, onerou de tal forma que inviabilizou a instalação de novos empreendimentos. Deprende-se de que a autorização do CONFAS é inoportuna na medida em que permite a cobrança por uma energia não comercializada pelo pequeno gerador. Portanto, conclui-se que a aprovação do PLS 249-2014 complementar corrige uma injustiça com os pequenos produtores enquadrados na geração distribuída e contribui para acelerar a implantação da política energética nacional. O voto, Sr. Presidente, diante do exposto, votamos pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa, com a emenda de redação a seguir e no mérito pela aprovação do projeto de lei do Senado 249-2014. A emenda, Sr. Presidente, da CI, diz o seguinte. Desse o artigo 3º da Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996, na forma do artigo 1 do PLS 249, complementar nº 2014, a seguinte redação. Artigo 6, inciso 10º. Operações de compensação de energia elétrica realizadas sobre o sistema de compensação de que trata o parágrafo 2º desse artigo. Parágrafo 2º, entende-se. por sistema de compensação de energia elétrica a cessão não onerosa de energia ativa produzida por microgeração distribuída ou por minigeração distribuída, mediante injeção na rede elétrica por unidade consumidora para uso de concessionária ou permissionária de serviços de distribuição de energia elétrica, que será posteriormente compensada com o consumo de energia elétrica ativa da mesma unidade consumidora ou de mesma titularidade na concessão ou permissão onde os créditos foram gerados, desde que possua o mesmo número de registro de cadastro de pessoas físicas, CPF, ou no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, CNPJ. Esse é o relatório, senhor presidente. Muito obrigado. Desço ao senador Asir Gurgaz em discussão, relatório, não havendo quem queira discutir, encerro a discussão. Em votação, as senhoras e senhores senadores, que eu aprovo, permaneça como se encontra, aprovado o relatório. A matéria vai à Comissão de Assuntos Econômicos para seguimento de sua tramitação. E aí O que é isso?